O mundo espiritual que eu estou vivendo, meu amigo, eu não posso ocultar o quanto eu era idólatra, apaixonado pelo mundo, pelas concupiscências que há no mundo, eu posso lhe garantir que eu era um idólatra, um idólatra do samba, um idólatra da minha viola, eu era um idólatra de uma escola de samba, eu era um idólatra, porque para mim ela era uma processão espiritual, eu era um idólatra, porque eu tinha motivação para viver dentro das quadras da escola de samba, buscando inspiração, eu era um idólatra. Quando eu tinha o Noel como meu Deus e colocava ele acima do Criador e declarava que o teto da minha igreja era o céu. Tudo isso é criado dentro do ser humano, tudo isso é estabelecido dentro do ser humano nos momentos que ele menos espera, porque eu sempre fui devoto, como eu já contei, eu era um homem temente, um menino adolescente temente, eu fui para a igreja católica muito cedo, eu aos 16, 17 anos amava os fracos, oprimidos, os doentes, eu comecei a trabalhar com os doentes, eu sempre falei isso, mas eu me desencantei com tudo aquilo e aos 19 anos, 20 anos, quando eu fui para o mundo, essas coisas entraram em meu coração e eu não queria mais saber de evangelho, de igreja, eu não queria saber de cristão, de crente, padre, profeta, nada disso, mas acontece que o destino é o destino. Eu fui escolhido por essa missão e como eu já contei, fui trabalhar numa boate lá em Maceió, churrascaria, areia branca do pai velho e lá, eu fui chamado de padre, profeta, freio, pastor, papa, era, eu estava destinado para a coisa. A minha linguagem, a minha postura, o meu caráter, a minha personalidade, o meu espírito, o meu entendimento, o meu sentido, embora convivendo com aquelas pessoas. Você não sabe o que é morar dentro de um antro de prostituição e não tratar aquelas pessoas como de segunda e de terceira, nem o viciado nas drogas, nem o gigolô, nem o cafetão, nem as prostitutas como pessoas de segunda, nem as lésbicas, nem os homossexuais como pessoas de segunda. Eu tratava-os com dignidade, honra e respeito. Ainda que no decorrer do tempo, repito, o meu santo se tornou uma viola. A minha oração, no samba. O samba era a minha oração. A minha processão era a escola de samba. Me confessava com o Noel, que era um dos maiores poetas da música popular brasileira, considerando apenas o limite, o céu como o teto da minha igreja. Então, verdadeiramente, para mim, o evangelho estava encoberto. Encoberto. E assim eu vivi por muito tempo. Mas aquilo que era encoberto, como está encoberto para os que se perdem, aquilo que era desconhecido, aquilo que me era misterioso, aquilo que eu não havia descoberto, por não haver explorado conhecimento, aquilo que ainda estava em segredo e oculta os meus olhos, assim como está oculto aos olhos de muitos, aquilo que é a todos, está escondido, o poder de Deus e a identidade de Deus, que também me estava escondida, me foi revelado. E eu passei a amar muito mais. Muito mais do que o samba, muito mais do que a minha viola, muito mais do que a escola de samba, que eu tinha como minha procissão, consagração. Eu passei a amar a verdade. E quando eu me converti, na minha primeira e única igreja, perseguido por um presbítero que não admitia o meu talento e a glória que estava na minha vida, eu não briguei, eu não discuti. Já que eu não poderia cantar ali, porque o meu talento sempre foi um destaque e é destaque. Eu fiquei três anos sem pegar um violão, três anos sem tocar uma canção, sem fazer um acorde, três anos sem cantar uma música qualquer ou nem mesmo um louvor, três anos. Três anos de dedicação ao conhecimento de Deus. Três anos de dedicação, dia e noite, para saber por que as pessoas pereceriam, porque o evangelho não era descoberto. Então, meu amigo, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se pedem está encoberto, eu precisava saber e entender. Então, eu vi que se perdem as pessoas quando o evangelho está encoberto. E nesses os quais o evangelho está encoberto e elas estão perdidas pela ausência, pela ausência do conhecimento, pela ausência do entendimento, pela ausência da comunicação, do conhecimento, da justiça de Deus. As pessoas estão perecendo e perecerão pela ausência do conhecimento, do projeto eterno de Deus e dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, do seu imenso amor, da sua dedicação para a salvação da humanidade. Pude compreender perfeitamente, meus irmãos, que se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberta a sabedoria, está encoberta a glória da verdade acerca da vida eterna e encoberta o caminho. Como você já sabe, eu falei muitas vezes, nós comemos pelos ouvidos, saboreamos com os olhos. Sim, a comida é apetecível, mas com os ouvidos e com o entendimento nós comemos o que é gostoso do mundo espiritual, para a morte ou para a condenação? Para a condenação, quando comemos, para a morte espiritual. E para a salvação, quando comemos, o pão da vida espiritual. Mas dos que se perdem, os quais o evangelho está encoberto, as pessoas não têm dimensão do significado da compaixão, da longanimidade, da misericórdia, porque elas não conhecem a identidade de Deus e a riqueza que está no seu caráter, na sua personalidade, na sua postura, os valores que estão na luz da sua palavra. Então as pessoas não tendo este ensino de Deus, porque ele está encoberto, elas estão perdidas pela ausência do conselho e da inteligência de Deus. E assim não poderão fazer um juízo perfeito quanto a sua própria vida, quanto aos estragos do que está acontecendo no mundo e toda essa desgraça, essa tenebrosidade que se abate ao mundo. Então as pessoas vão comendo o que não presta para a sua autodestrução espiritual. Medindo, julgando, condenando, fazendo parte desse ódio, dessa ira, dessa raiva, dessa esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e assim todos medem, todos julgam, todos condenam e todos participam da mesma condenação e da mesma maldição. Sabe por quê? Porque o nosso evangelho está encoberto. Para os que se perdem está encoberto o conselho de Deus, o ensino de Deus, a inteligência de Deus, para os que se perdem está encoberto o juízo perfeito de Deus, o entendimento pleno de Deus e a sua fortaleza em favor dos fracos. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto a aliança eterna de Deus, o conserto de Deus com os homens. Se o nosso evangelho está encoberto, se os nossos senhores, está encoberto o fundamento de Deus para a salvação dos homens. Está encoberto para os que se perdem o dom gratuito de Deus que é a vida eterna por Cristo, Jesus, nosso Senhor. A graça, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a complacência, a condescendência de Deus está encoberta. Se o nosso evangelho está encoberto, meus irmãos, até para os que acham que conhecem a Deus, está encoberto a renovação, a restauração, o ministério da reconciliação, que demonstra com clareza que Deus não imputa nenhum pecado sobre nenhum ser humano na face da terra. está encoberto para os que se perdem as boas novas do nosso grande Deus. Está encoberta a glória da esperança eterna. E assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero deixar bem claro para você o nosso sofrimento. Porque além do nosso evangelho estar encoberto para os que se perdem, é através dos que se perdem, pela ignorância, pela ausência da luz, pela ausência da comunicação com Deus e pela ausência da verdade, que o Deus deste século cega cada vez mais o entendimento dos encrenos, cega o entendimento. E uma pessoa cega de entendimento, você não sabe para onde ela vai. Então, o que eu vou pregar para você sobre o amor fraternal é chocante. E você vai perguntar, mas pastor, onde o senhor estudou? O senhor fez teologia, como muitos perguntam. Meu amigo, eu nunca fiz nada na minha vida. A única coisa que eu tenho chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. É a única coisa que eu tenho, que eu busco. E é ele, o Espírito Santo, que me explica, que me explana e me traz a claridade, o sentido real e verdadeiro da Palavra de Deus. O Espírito Santo, ele traduz para mim as explicações, me ensina a praticidade das revelações. Ele me leciona, ele me revela. Ele se manifesta para mim, em espírito e em verdade, me esclarecendo, me revelando o que é real, digno e verdadeiro. O Espírito Santo, ele me transmite conhecimento, me desvê do mistério das palavras. Ele me faz reconhecer, através da sua orientação, me indicando, mostrando e me provando essa realidade, porque o entendimento que ele me dá, me possibilita e me capacita espiritualmente, através do entendimento recebido de Deus na revelação de Jesus Cristo, todos os propósitos, qualquer que seja. Então, o entendimento que eu recebi, e todos podem receber, depende. Ora, ninguém sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem, que nele está. Assim, ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Então, para mim, entender as coisas de Deus, eu recebo o Espírito de Deus. Assim como eu, para entender um médico, eu tenho que ficar com ele, aprender com ele, e vou receber o Espírito dele, isto é, o entendimento dele, para ter discernimento do que ele pensa, do que ele sente, para aprender o que ele ensina, o que ele aplica. Ninguém sabe nada de ninguém, se não convive com esse alguém. Então, eu busquei, no meu interior, todo o meu desejo de me realizar com Deus, assim como eu queria me realizar com o diabo, com o satanás, com a serpente no mundo. Mas eu não tinha consciência, eu não tinha entendimento, eu não tinha discernimento. Era diferente. Eu deixei a igreja, aos 18, 19 anos, por revolta. Por mágoa, tristeza, não sabia lidar com aquilo. Mas a prova é Deus, me trazer de volta. Em 1988, quando eu li aquele livro, Força para Viver, e pedi ao Espírito Santo que eu não fosse enganado. E demorei quatro anos, até 92, quando eu conheci o Tony Sabeta. Me batizei no dia 15 de novembro de 1992. E no dia 11 de junho de 1994, eu deixei o mundo para não voltar nunca mais. E vim atrás do entendimento, atrás do dom e do talento espiritual, adquirido pela minha apetidão natural em busca das coisas espirituais. Então, o entendimento é a propriedade, é a virtude e o poder de uma substância adquirida pelo conjunto das renovações recebidas da parte superior. Isto é, Jesus Cristo me deu do Seu Espírito Santo, que Ele prometeu para mim, para você e para todos. Deus, não vos deixarei órfãos, Ele diz, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, e vos guiará em toda a verdade. O que eu vou fazer se as pessoas não querem a verdade, não buscam a verdade? Não amam a verdade. Evidentemente que não tem o Espírito da verdade. Então, para pregar para você a realidade da escada da fé, são anos e anos de estudo. Então, o Espírito Santo me consegue este poder adquirido através do discernimento que eu adquiri do entendimento recebido do conhecimento da parte de Deus. E que despertou em mim um sentimento e uma vontade imensa de persistir vinculado ao recebido, isto é, a tudo que eu recebi da parte de Deus. O entendimento, meu amigo, minha amiga, é a faculdade de avaliar, de aferir, analisar, através da meditação, para ter as ideias precisas, através da conjecturação, avaliando os valores de cada ser, de cada propósito, de cada pensamento, de cada palavra, e, sobretudo, de todas as coisas, quando nós apreciamos o mérito e os valores que elas contêm, seja no plano moral, social, profissional, intelectual, espiritual, no plano ideológico. Então, eu recebi o entendimento para fazer julgamento minucioso, tendo juízo e uma opinião segundo a realidade dos fatos presentes, passado e futuro, para dar um parecer em busca do que é perfeito. O entendimento é para que, depois da avaliação, possamos fazer um julgamento reto, digno, sem parcialidade. Juízo, sem parcialidade, entendendo todas as coisas e todas as pessoas, e procurando ajustar todas as coisas entre todos, culminando, e culminando no objetivo comum de Deus, que é salvar os homens, dando a eles a oportunidade do entendimento, através do conhecimento, para que este homem, ou esta mulher, ou todos os homens tenham discernimento e venham se interessar cada vez mais, pactuando consigo mesmo, em busca do bom senso, consenso, e sobretudo, de uma unidade que traga crescimento intelectual, social, espiritual. O entendimento, muita gente não sabe, é a potência da faculdade humana, trazida, meu querido, pelo poder criador, do espírito criador, a potência soberana de Deus, que é o espírito santo, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, revelado pelo espírito de temor do Senhor, pela piedade, dando-nos a capacidade de conhecer, entender, discernir os pensamentos e a intenção do coração das pessoas e da mente humana através da palavra. Por quê? Porque a palavra é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas e é apta para atingir os pensamentos e intenções do coração humano. O entendimento é a compreensão intelectual agindo com inteligência e com sabedoria para discernir a tudo e a todos de acordo com o conhecimento recebido da parte do Criador eterno. Ele nos deu do Seu Espírito. Isso é uma realidade. Repito, ninguém sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Ora, desculpe a comparação que eu vou fazer agora. Quando eu vivia no meio da música eu buscava tudo da música tudo da poesia. Eu sabia tudo que estava acontecendo no mercado musical. Assim também é quando o sujeito envereda pelo caminho do crime. Ele vai buscar entender tudo do crime e querer saber quem é o maior deles o maior aula e vai querer aprender entender compreender se entregar porque ele quer ter aquele mesmo espírito aquela mesma inteligência não importante que a do mal. Assim é quando alguém se junta ao diabo a satanás o grande dragão para entender ou compreendê-lo e ser como ele buscando satisfazê-lo para cumprir o seu ideal. E quanto pior melhor e eu estou vendo isso acontecer no nosso país e no mundo e eu quero deixar bem claro para você essa realidade dramática e isso é um grande mistério que somente através da fé a fé transcendental adquirimos penetrando as profundezas de Deus isto é o Espírito Santo de Deus penetra as profundezas de Deus e é ele que opera em mim e naquele que quer ninguém jamais adquire o verdadeiro entendimento das revelações divinas do conhecimento de Deus se não tiver um grande amor por Deus meu amigo e esse amor que transcende a compreensão humana porque é a fé transcendental eu estou falando dela ultimamente é algo tremendo a fé transcendental meu querido eu vou te dar uma ideia a você meu querido dessa realidade espetacular que eu estou falando da fé transcendental vou levar vou levar a você essa compreensão para você entender que ninguém sabe as coisas do homem se não o espírito do homem que nele está assim ninguém sabe as coisas de Deus se não o espírito de Deus e você sabe que pelo espírito santo você transcende essa realidade e pode penetrar as profundezas de Deus pastor o que é a fé transcendental é a que transcende do tempo para fora do tempo ela transcende deste momento humano para o momento espiritual e eterno pois excede os limites da experiência humana possível deste tempo a fé transcendental ela é muito elevada é superior porque é sublime e por que que ela é sublime porque ela se torna unificada com o excelso com o soberano com o altíssimo e dentro dessa transcendência se vê então a fé que se faz suprema que coisa tremenda que coisa tremenda a fé transcendental é a que se eleva além do limite humano e da capacidade humana e do intelecto humano levando o homem a um transporte espiritual da onde ele está para o mundo futuro de que falamos num nível determinado por Deus onde penetramos pelas visões e revelações espirituais neste tempo mas pela fé nós transcendemos e ultrapassamos e passamos do além do estado normal já visto pois a fé transcendental ela é poder mais espiritual e se opõe a ordem natural das coisas desse tempo meu amigo Paulo fala assim a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que se não vê então o negócio é transcendental demais não é violento é muito além do que a capacidade humana que essas pessoas buscam no banco de faculdade para compreender é impossível isso só é possível pelo espírito de Deus que penetra as profundezas de Deus que eu não vou te levar a compreender sabe transceder é elevar-se acima é ser superior é exceder e avantajar-se numa inteligência que transcende a todos os méritos humanos neste tempo presente é ser levado a ser distinto transceder é ser distinguido e evidenciado em plena confiança e entrega total do ser pessoal digo entrega total do espírito da alma dos sentidos corpo mente consciência memória em sua totalidade naquele que a possui vou te dar um exemplo Abraão Isaac Jacó Davi e todos os profetas que já acreditavam eles estavam fora do tempo eles estavam de maneira transcendental na verdade eles viviam um modo de vida fora do tempo normal porque eles criam um além pelas visões pelas revelações por um entendimento que fazia ferver dentro deles queimar dentro deles e trazer uma chama espiritual dentro do seu ser que transcende essa realidade sabe não amigo essa glória que eles viviam não havia limite e pra quem vive essa fé transcendental hoje não há limite é a plenitude da confiança é a totalidade que nos permite ver em espírito e nos entregar de forma completa corpo alma espírito coração mente sentidos consciência nas mãos do eterno o senhor criador do tempo e da eternidade e é isso meu amigo que satanás o grande dragão a antiga serpente roubou o ser humano foi isso que Eva foi roubada lá no paraíso e a serpente vem roubando ao longo desses anos e hoje o mundo está em trevas e ninguém sabe o que está acontecendo e como e por que está acontecendo eles acreditavam sim os profetas acreditavam de todo o coração e aquele povo que não se importava de morrer nas arenas na igreja primitiva eles tinham a fé que transcendia de tal maneira que deixava aqueles reis e imperadores e aquela plateia maluca eles estavam completamente possuídos pelo poder da fé movidos ainda por piedade misericórdia e compaixão pelos condenados que os matavam porque era uma fé transcendental entrega total do ser de todo o coração eles esperavam na ressurreição dos mortos e isto era a fé que transcendia o tempo quando Jesus disse naquele tempo eu sou o caminho para a eternidade e a vida a verdade e a vida para a eternidade ninguém vem ao pai isto é na eternidade se não por mim que sou a eternidade ora você precisa de uma fé transcendental para crer nessa realidade se não você acha que a história é da carochinha eu não vou falar muito dessa fé transcendental mas é um grande mistério e vou deixar bem claro para você e repito quero deixar claro para você esta é a compreensão intelectual com inteligência e sabedoria para discernir a tudo e a todos de acordo com o conhecimento recebido de Deus o pai de nosso Senhor Jesus Cristo isto é realmente um grande mistério não é que somente através da fé e de um verdadeiro amor adquirimos isto é o Espírito Santo de Deus nos revela porque somente ele penetra as profundezas de Deus e é ele que opera naquele que quer ninguém jamais adquire a glória desse conhecimento e essa fé transcendental antes de ser participante do entendimento trazido e revelado por Jesus Cristo nos quatro evangelhos Mateus Marcos Lucas e João porque sabemos que já o filho de Deus é vindo e ele nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos isto é em seu filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna está lá em 1 João capítulo 5 verso 20 isso transcende a realidade humana meu amigo e eu vou dizer para você com franqueza o filho de Deus está onde Mateus Marcos Lucas e João ele veio nos trazer o entendimento esse entendimento está onde Mateus Marcos Lucas e João para conhecermos o que é verdadeiro e o que é verdadeiro está onde lá em Mateus Marcos Lucas e João aí eu pergunto e no que é verdadeiro eu estou e você está onde se você está no que é verdadeiro você concorda comigo se você não está você vai desacordar comigo vai me criticar vai me zombar vai me chamar de louco fanático vai dizer que eu sou enganador sabe por que? você não tem essa riqueza e por que você não tem essa riqueza? porque você não reconhece o filho de Deus o verbo que se fez carne não recebe o seu entendimento não conhece o que é verdadeiro e não está no que é verdadeiro isso é em seu filho Jesus Cristo onde é que ele está? Mateus Marcos Lucas e João esse é o verdadeiro Deus é vida eterna que está onde? lá em Mateus Marcos Lucas e João e por que que as pessoas estão fora dessa realidade? por que meus irmãos simples está lá o primeiro Coríntios capítulo 2 verso 9 mas como está escrito olha lá as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam aí que está o camarada ama o futebol o cara ama a televisão ama a internet ama os aplicativos ele ama meu querido o mundo a glória desse mundo ele ama o mundo ele ama o teclado ele ama o www ele ama o samba como eu amava a escola de samba como eu amava ele ama a noel como eu amava ele ama os ídolos como eu amava mas não ama Deus então não vai saber muito de Deus mas vai saber tudo de seus ídolos só que os ídolos não vai nos salvar mas Deus sim esse sim essa é a diferença então veja o sujeito conhece todos seus ídolos mas não conhece Deus e quer ser salvo por Deus e diz que é Deus que está com ele mas ele se esquece também que é um outro Deus que Deus passou o Deus deste século que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz a luz da onisciência do verdadeiro Deus para que não lhes resplandeça a luz da onipresença da onipotência de Deus ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes seja revelado o verdadeiro coração de Deus a alma de Deus o espírito de Deus o cérebro de Deus a mente de Deus o entendimento de Deus o Deus deste século ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes seja revelado a comunicação de Deus a beneficência de Deus o conhecimento de Deus a caridade de Deus o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes seja revelado a justiça de Deus o projeto eterno de Deus os pensamentos e os sentimentos de Deus cujo poder é para a salvação da humanidade não o Deus este século não quer então ele não permite que o projeto eterno de Deus o mundo futuro de que falamos a nova Jerusalém celestial seja redenada aos homens por que que ele cega e os homens não sabem o que é esse Deus você não vê pastor pregar essa realidade meu amigo existe isso até eu não posso falar mas o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos que já são incrédulos e estão desgraçados e perdidos porque o verdadeiro evangelho está encoberto naqueles que se perdem dentro da igreja visível que diz que é mas não é tem cara de que vive mas está morto pensa que vai mas não vai pegou então o Deus neste século ele opera de todas as maneiras as pessoas não sabem ele opera nos que se perdem olha que coisa o evangelho fica encoberto e veja que coisa e opera nos incrédulos para que não lhes resplandeça o pensamento e o sentimento de Deus o projeto de Deus a sabedoria e a manifestação da sua grande glória a sua graça de amor bondade benignidade e a sua natureza divina não seja conhecida do homem e ele enfia no homem tudo que está em forma entretenimento e o homem se enche de tanto entretenimento da hora que levanta até a hora que deita ele acorda com o entretenimento passa o dia com o entretenimento ele come entretenimento zomba escarnece zoa brinca chocarrice total até na hora de dormir e ele come a sexualidade a sensualidade o erotismo as talas as paixões quer ver uma coisa o que você aprende com um cara como o Faustão na televisão bosta é o que você come ali é bosta o dia inteiro e as pernas daquelas bailarinas você come com os olhos só isso nada mais que isso o que você come nas novelas da TV Globo lixo só emoções banais adultério prostituição sexualidade erotismo taras traições paixões intriga fofoca contenda peleja disseção iras heresias maldade você come isso todo dia malícia engano inveja vareza soberba arrogância presunção altivez orgulho vaidade é o que você come tem um programa na televisão que diz assim você vale aquilo que você come é verdade ou não é? então é o que você vale é o que a Globo quer que você valha é só isso lixo e você quer entrar no raro no céu com todo esse lixo você quer entrar na glória eterna com todos os lixos da internet você só come lixo mas tem lugar pro lixo e sabe o que você acha no lixo? aquela coisa quente chamada churume e no meio do churume tem um bicho que nunca morre e tarah entra sai ele gosta daquele calor pois então tem um lixo chamado inferno onde o bicho não morre e o churume também está lá quente esperando que gosta de lixo perdoe a franqueza meu querido o Deus desse século cega ao entendimento dos incrédulos para que a revelação da existência do grande Deus não seja conhecida o mistério continua oculto do seu conhecimento os homens por exemplo cegos pelo Deus desse século não sabem que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo cuja fraqueza é maior do que a minha do que a sua do que a nossa quando nós nos tornamos fracos piedosos compassivos orgânimos bondosos a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens e o homem não sabe disso ele pensa que o Deus do novo testamento é o mesmo do velho não é querido ele não é você precisa saber distinguir e fazer separação entre o que é verdadeiro e o que não é para isso você precisa interpretar você precisa da interpretação então você precisa do auxílio de alguém você precisa de um programa não da inteligência artificial mas de um programa da inteligência espiritual escrita e revelada no evangelho de Jesus Cristo para todos mas você precisa de uma inteligência sobrenatural chamada Espírito Santo que nos revela todas as coisas com uma linguagem extremamente evolutiva construtiva então você precisa do auxílio do Espírito Santo determinando os verdadeiros valores e os significados da realidade espiritual e nos concedendo a certeza absoluta do sentido do que é certo do que é real do que é honesto do que é verdadeiro do que é digno e assim interpretando pela luz do Espírito Santo poder entender traduzir julgar ajuizar com a intenção verdadeira e tendo os sentidos exercitados na revelação da justiça para explicar explanar aclarar o sentido real da palavra e dos seus textos inclusive interpretar a própria lei do Velho Testamento ora meu amigo nós precisamos da luz do Evangelho então aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem é o que Deus nos revelou pelo seu Espírito mas como que o homem vai ter revelado essa realidade se o Deus desse século impede que ele crê em Mateus Marcos Lucas e João que está lá falando tudo sobre o Espírito Santo e hoje as pessoas não querem mais o Evangelho sendo assim o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes respondesse a luz da paciência de Deus da benignidade de Deus da bondade de Deus da ciência de Deus da fraternidade de Deus da caridade de Deus o Deus desse século não quer que você conheça o caminho da verdade o caminho da vida eterna ele não quer que você entenda que você já tem o perdão antecipado antes da fé antes de crer na existência de Deus o seu perdão já está garantido o Deus desse século não deixa você ver não deixa o homem ver é algo impressionante meu amigo minha amiga o Deus desse século não deixa as pessoas saberem pela luz de Mateus Marcos Lucas e João o ministério da reconciliação onde Deus não imputa pecado nem do ser humano na face da terra pelo contrário então ele faz o homem fazer tudo que é abominável para ferir o coração de Deus e mesmo assim Deus não se deixa ferir e tem me instruído para instruir a igreja para não medir não julgar não condenar não se ferir não carregar consigo a raiz de amargura o ressentimento a mágoa a tristeza e como Deus apagar toda a transgressão por amor de si mesmo Deus por amor dele mesmo não está olhando as desgraças que está no seu nome ele só espera o homem dizer assim Senhor eu preciso de ti opa ele fala agora é comigo o inimigo vai saindo aí que agora é comigo me chamou eu estou indo ajudá-lo Deus imputa pecado se ele imputasse pecado não era salvador só que o Deus deste século não deixa o homem ver a fé não deixa o homem ver a virtude não deixa o homem ver o perdão não deixa o homem ver o amor revelado pelo Espírito de Deus não deixa o homem perceber que a eternidade com o Pai com o Filho com o Espírito Santo ela é gratuita o homem não consegue entender a mente de Deus porque o Deus deste século não deixa e muitos que tem o gozo de aprender no meio do caminho são corrompidos pela serpente que é o Espírito do Deus neste século a grande serpente Paulo escreve e diz tomara me suportasse um pouco na minha loucura suportai-me porém ainda porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a saber ao marido a Cristo sabe o que significa a virgem pura? aquela que não se alimenta da serpente que não se alimenta do grande dragão que não se alimenta de Satanás que não se alimenta do Deus deste século mas se alimenta do pão espiritual da água da vida e é iluminado no seu entendimento pela luz da palavra do eterno Criador é o Deus deste século segue ao entendimento dos incrédulos para não enxergar essa realidade o pão a água a água a luz a identidade de Deus a compaixão a misericórdia a longa o Deus deste século não quer que ninguém seja ensinado gratuitamente por Deus em cujo conselho de Deus e inteligência de Deus o seu juízo perfeito está aí para o entendimento de todo aquele que crê gratuitamente então Deus deste século ele colocou no meio do caminho além do seu poder ele colocou os cobradores de pedágio os milicianos da fé para cobrar qualquer favorzinho da parte de Deus até indulgência é cobrada e o povo paga sabe por que? não tem conhecimento não tem inteligência o Deus esse século opera de maneira espetacular meu amigo o Deus esse século cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o dom gratuito a misericórdia a compaixão a bondade a piedade o perdão a caridade de Deus de graça através do fundamento de Mateus Marcos Lucas e João cujos apóstolos pregaram a aliança eterna o conserto eterno de Deus com os homens as boas as boas novas a esperança gratuita para todos os seres humanos de Deus o o Amém.